Mas Deus está dizendo, não se distraia mulher, não perca o convite, porque esse convite vai te levar a águas mais profundas Um acesso que você nunca teve, esse convite vai abrir o portal para sua maior experiência com Deus Esse convite, a intimidade, ele acontece lá no Jardim do Éden, quando Jesus, quando Deus, Ele todos os dias, na viração do dia Ele desce para se relacionar com Adão e Eva, ei, Deus Ele não quer ser uma energia, uma força, um poder para você Ele quer ser o teu pai, Ele quer relacionamento, Ele quer te pegar no colo, Ele quer te revelar o que você nunca viveu Não será sobre as tuas teologias, não será sobre o que a tua mãe viveu com Deus, o que o teu pai viveu com Deus Você vai viver a tua experiência com Deus Você vai viver a tua experiência com Deus E a Bíblia diz que ele aceitou o convite O convite dessa mulher abriu um caminho de intimidade para com o profeta Eliseu E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele ia lá, ele passava para comer pão Ele passava para participar daquela mesa A Bíblia não diz que foi uma vez, todas as vezes Isso implica dizer que foi mais de uma vez que ele foi ali Mas de uma vez que ele se relacionou com aquela mulher e aquela mulher conhecia mais do coração dela Com seu marido, participava daquela comunhão E aqui eu vou aprender algo tão profundo Que quando ela vê esse homem Ela diz ao seu marido, depois de um tempo Eis que tenha observado que este que passa sempre Não é uma, não é duas, sempre por nós Ele é um santo homem de Deus E eu quero te dizer mulher Que assim como a menina escrava de Naaman Disse, eis que eu conheço um homem de Deus Que se você conhecer o profeta Que está em Israel, você vai ser curado da lepra Ela libera essa palavra para Naaman Eu quero te dizer Que você vai ser conhecida Não pela sua roupa bonita Não pela sua maquiagem Não porque você é uma pessoa simpática Mas você vai ser conhecida pelo seu caráter Pela sua integridade Que aquilo que você prega é coerente com aquilo que você vive Que aquilo que você cultua no domingo Você dá continuidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Que você não precisa do teu pastor supervisionando Para você viver a tua integridade com Deus Rute capítulo 3 versículo 11 Se eu não me engano diz Que toda cidade soube Que essa mulher, mulher virtuosa Eu quero te dizer Que o teu testemunho Vai percorrer a ilha do governador Que o testemunho da tua vida Da tua entrega Vai percorrer este lugar Hoje Deus está falando com gente aqui Que está no muro Gente que está aqui Que gosta da igreja Gosta da conferência Mas Deus está dizendo Sai do muro É tempo de se posicionar É tempo de você ser lá fora Aquilo que você recebeu aqui dentro Que esse não é apenas um lugar Para te emocionar Mas a partir de hoje Deus está te chamando Para um nível de compromisso Que você não vai para a conferência E para o barzinho Você não vai para a conferência E para a boate Você não vai para a conferência E participar de lugares Que Deus não te chamou Deus está dizendo Se comprometa Aliança Porque o seu testemunho Do seu posicionamento Vai percorrer a cidade O que é interessante dessa mulher É que ela não se relaciona Apenas com quem é de longe Mas ela senta perto Porque tem gente Que é uma benção longe E quando a gente chega perto A gente fala Só a misericórdia É desse jeito, não é? Tem gente que quando a gente Chega perto A gente fala Meu Deus do céu Tem gente que é uma benção longe Mas é melhor ficar longe mesmo Porque quando a gente chega perto A gente fala só o sangue do cordeiro Fala mal de todo mundo Faz intriga com os outros Não tem vida de santidade Mas eu quero dizer Que você não vai ser uma benção Apenas longe Quando chegarem perto de você Vão sentir o cheiro Da presença de Deus Vão sentir que você é uma mulher transformada Uma mulher que perdoa Uma mulher que libera Uma mulher que não anda Segundo o seu coração Mas que anda Segundo o Espírito de Deus E eu preciso dizer Vivemos um tempo Meus irmãos Que a gente Nunca viveu um evangelho Tão humanista Que isso Jennifer Hoje O centro do evangelho Muitas vezes Em muitos lugares Não é Jesus O centro do evangelho É o meu eu E o teu eu É a nossa vontade É o evangelho terapêutico O evangelho coach Que ele mais massageia O teu ego Do que te confronta E eu sei Que o arrependimento Não está na moda Na terra A pregação do arrependimento Não está na moda Na terra Mas a pregação Do arrependimento Ainda está na moda Do céu E a palavra De Deus é Seja hoje Deus não quer Apenas que você Produza Deus não quer Que você apenas Faça Ai eu fiz parte Da cantina Eu fiz parte Da campanha Ai eu trabalhei Ei Deus está Chamando mulheres Que vão além Do trabalho Que elas vão Fazer o trabalho Com Jesus Elas não vão Fazer pra ele Sem ele Elas vão fazer Pra ele Com ele Eu estou na cantina Mas se Deus Quer que eu dê lugar Eu vou dar lugar Na cantina Eu estou cuidando Dali Das camisetas Mas se Deus quiser Que eu dê lugar Enquanto eu estou Vendendo a camiseta Eu vou deixando Deus me usar Enquanto eu vou Vendendo a camiseta Eu vou deixando Deus falar Mulher fica ligada Porque lá no céu Não tem uma placa De trabalho Mas tem uma placa Chamando os filhos Aqueles que são E não só aqueles Que fazem E quem é É na cantina É na recepção É escondido É nos holofotes Você vai fluir Aonde Deus te colocar E muitas vezes Vivemos em que O nosso eu Está no centro E quando esse eu Está no centro Vivemos um tempo Em que as pessoas Elas Acham que eu posso Ir pra igreja Eu posso participar Da conferência Está ruim Com o teclado Resolveu Caiu Que está na igreja Mas acho que pode Ter ranço Eu vou pra igreja Mas eu não suporto E acho que está tudo bem Que vai pro céu Assim bonitinho Vai não Minha irmã Ah eu Eu amo Jesus Eu choro No louvor Mas quando eu vejo Aquela irmã Eu viro Eu fingo Que não vi Minha irmã Não sei pra que céu Você vai Mas lá no céu Se prepara Que vai ter um lugar Bem juntinho Dessa que você Não suporta Vai ter um lugar Bem do ladinho Você vai ter que adorar Junto E Deus está te dando A oportunidade Pra você começar A adorar com ela Aqui na terra Pra você adorar Com ela no céu Mas pra adorar Com ela na terra Talvez você Vai ter que deixar Sua oferta de lado Se reconciliar Com teu irmão E voltar Pra entregar Tua oferta Tem muita gente Entregando oferta Brigado com o irmão Tem muita gente Entregando oferta Mas não fala Com fulano Com ciclano Que não fala Com pastor Que saiu Brigado de igreja Eu quero declarar Que hoje Deus vai Fazer mulheres Serem levantadas E resolvidas Você vai sair Daqui hoje E vai resolver Você vai sair Daqui hoje Vai pedir perdão Vai mandar o whatsapp Vai mandar o áudio Deus está dizendo Que é o tempo De resolver É tempo De liberar Vivemos Um evangelho Assim Ah não Você pode ir pra Jesus Você pode ir pra igreja Você pode cantar bonito Perdoar Não significa Que eu esqueci Eu perdoei Mas não esqueci O que ela me fez Eu perdoei Mas não esqueci A traição do meu marido Esse é um evangelho Humanista Esse é um evangelho Que afaga o meu eu Esse é um evangelho Que afaga o meu orgulho Mas quanto mais Eu conheço Jesus Mais ele me leva Pra cruz E quanto mais Eu vou pra cruz Ele diz Sabe o que eu faço Jennifer Com o teu pecado Eu lanço no mar Do esquecimento Sabe o que eu faço Com o teu pecado A Bíblia diz Que assim como o Senhor Afasta do oriente O ocidente Assim ele afasta As minhas transgressões E você quer trazer Em rosto Aquilo que você diz Que perdoou Mas não perdoou Deus está dizendo Perdoa E esqueça Esse é o evangelho O que você diz É o evangelho Que você diz Que você diz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto